Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 14 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Não há problema em falar de si mesmo e sentir orgulho de suas conquistas hoje, querido Aquário, graças a uma doce troca entre Vênus e Quíron. Enquanto isso, Marte encerra sua jornada retrógrada em gêmeos elevando sua confiança e marcando a ocasião ideal para flertar com alguém especial. Uma energia transformadora se manifestará no final da tarde, quando Luna se alinhar com Plutão, ajudando você a se libertar de quaisquer maus hábitos ou padrões de comportamento que esteja tentando se livrar. Você sentirá uma mudança mais tarde esta noite, quando a Lua migrar para a harmoniosa Libra e sua nona casa solar, ajudando você a se reconectar com sua espiritualidade nos próximos dias. Você parece estar desacelerando um pouco, embora isso não seja exatamente o que você deseja, é crucial para que você possa descansar, mesmo que não seja por outro motivo. É um bom momento para relaxar com os amigos e deixar as coisas acontecerem por conta própria. O caos pode encontrá-lo em casa hoje, querido Aquário, enquanto Vênus e Urano se enfrentam no céu. Tente não alimentar comportamentos temperamentais entre seus colegas de casa, ou você pode acabar preenchendo seu espaço com conflitos. Felizmente, você terá a chance de espalhar alegria à medida que a noite se manifesta, graças a uma doce troca entre a Lua de Libra e Saturno. Não tenha medo de traçar limites e encerrar argumentos, mas lembre-se de trazer equilíbrio também, aceitando a responsabilidade por qualquer mau comportamento de sua parte enquanto prática o perdão. No entanto, você pode querer passar a noite sozinho, quando o Sol e a Lua formam uma conexão tensa. O dia vai ser calmo e tranquilo uma pausa bem-vinda após a agenda agitada da última semana. Você precisa trabalhar duro, pois seus superiores estão observando você agora. Podem surgir alguns problemas pessoais que você não conseguiu prever. Eles vão pegá-lo de surpresa, mas você será capaz de lidar satisfatoriamente com eles. Vênus está atualmente em trânsito em seu signo, querido Aquário, e hoje entra em conflito com seu regente, Urano. A imprevisibilidade em sua casa ou vida familiar pode interferir em seus planos e diversão. Sentimentos inquietos também podem assumir alguns pontos hoje, e pode ser melhor honrar sua necessidade de excitação extra fazendo algo diferente ou agitando um pouco a rotina. Você pode experimentar possibilidades e abordagens, mas evite movimentos radicais para obter os melhores resultados, pois os desejos às vezes podem nos levar a um caminho contrário às nossas verdadeiras necessidades, o que pode ser o caso hoje. No entanto, você pode aprender mais sobre si mesmo por meio de um pouco de descontentamento. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Escolha o caminho que fará com que sua jornada profissional seja equilibrada e harmoniosa, Aquário. A lua minguante em Libra é o seu alerta para ir atrás de experiências ou aventuras que o deixem em paz com sua jornada profissional. Não tenha medo de cortar as opiniões dos outros para se sentir à vontade com suas decisões. Como Vênus em seu signo quadraraurano retrógrado em Touro, você pode se sentir um pouco nervoso ao se comprometer com sua vocação profissional, pois pode estar fora de sua zona de conforto. Mas dar esse salto de fé pode valer a pena. Se você tem se preocupado com sua situação financeira ultimamente, é importante dar um passo para trás e realmente se aprofundar, Aquário. Confie em seus instintos e deixe de lado os velhos padrões de pensamento que o estão impedindo. Anotá-los pode ajudá-lo a obter maior clareza dos obstáculos que podem estar no seu caminho para alcançar seus objetivos financeiros. Confie na sabedoria de sua própria intuição e siga em frente com confiança em si mesmo e em sua capacidade de alcançar seus objetivos, Aquário. Existem grandes oportunidades a caminho, mas as primeiras medidas devem ser tomadas para que elas cheguem até você. Números da sorte. Seus números da sorte para 14 de janeiro são 2, 23, 37, 5, 36, 41. Amor diário. Hoje pode encorajá-lo a conhecer pessoas excitantes e excêntricas, Aquário. Isso ocorre porque seu regente planetário, o elétrico Urano, está em um ângulo agudo com a doce Vênus, nosso benéfico menor, agora girando em sua primeira casa solar de identidade e signo do zodíaco. Você provavelmente se sentirá espontâneo e aventureiro quando se trata de sua vida pessoal e romântica, então use essa energia para apimentar as coisas e se divertir. Um novo romance agora pode ser de curta duração, mas ainda agradável se você estiver procurando por um encontro ou um flash na panela. Só não fique desapontado se eles o deixarem para buscar outros horizontes. Cupido está em plena forma. Você sentirá a vibração romântica o dia inteiro em tudo o que fizer e onde quer que vá. Você tem sido muito sensível aos problemas de seu parceiro e extremamente favorável. Os últimos dias foram um pouco difíceis e você lidou muito bem com isso. Agora é a hora de colher os frutos. Uma compreensão mais profunda ajudará a levá-lo para o próximo nível. Você pode esperar um jantar íntimo com a família de seu parceiro em breve. Se você está planejando propor, agora seria um bom momento para fazê-lo, pois o momento é muito favorável. Se propor hoje, escolha um anel de esmeralda, pois será muito adequado. Para o seu parceiro, um pouco de compreensão e esforço dará ao seu relacionamento um significado profundo. Você já conquistou o coração do seu parceiro com sua sinceridade e dedicação. Agora você precisa passar uma boa quantidade de tempo de qualidade com seu parceiro, entregando-se a atividades simples juntos, como jantares, inscrevendo-se em atividades que exigem que vocês passem tempo juntos. No trabalho. Ultimamente, suas despesas excederam consistentemente sua receita, mas a partir de hoje você verá uma mudança distinta e bem-vinda. Finalmente, a sorte parece sorrir para você, à medida que suas despesas diminuem e sua renda mostra sinais de melhora. No entanto, você precisa ser cauteloso e lento. A pressa desnecessária neste momento pode colocar suas finanças em sérios problemas. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para se refletir hoje, pois a lua está em Libra e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado se expressa em todos os aspectos da sua vida, inclusive no seu trabalho. Saúde. Você não está dormindo bem desde os últimos dias. Se você continuar assim, em breve será um insônia. Portanto, estabeleça um cronograma apertado para se levantar da cama e ir para a cama em um horário fixo. E cumpra-o como se fosse um ritual. Para uma melhor orientação, ouça sua própria intuição, que também apontará para os fatos declarados acima. Este é o momento de reunir qualquer energia que você possa ter perdido nos últimos meses, Aquário. Recupere o sono para ajudar a redefinir os ritmos naturais do seu corpo. Dar a si mesmo uma chance de descansar tornará mais fácil para você se concentrar no trabalho duro e na responsabilidade no futuro. A pirita é um cristal protetor com o qual você se beneficiará ao trabalhar hoje. Passar um tempo perto da pirita garantirá que você não absorve energia negativa das pessoas ao seu redor. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para a saúde e energia hoje, Aquário. Família e amigos. Mal entendidos podem surgir em seu relacionamento hoje. Você provavelmente agiu com boas intenções, mas não levou em consideração todas as implicações de suas ações para os outros envolvidos. O resultado é que seus motivos puros serão vistos de maneira bastante diferente por seu parceiro. Você vai precisar de muita paciência para resolver esta situação. Quantas barreiras você pode derrubar hoje? Conhecendo você e sua habilidade provavelmente muito poucos graças a um poderoso alinhamento ocorrendo nas estrelas acima. A romântica Vênus e a intuitiva Lua estão se unindo para seu trígono duas vezes por mês, desta vez em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão, bem como sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e expansão. Quando Vênus e a Lua se alinham assim, faíscas podem voar e o amor apaixonado pode surgir nos locais mais incomuns, e com esses dois planetas se unindo e destacando seu setor de viagens. Que melhor sugestão você poderia receber do universo? Qualquer pessoa com um histórico diferente do seu será a pessoa mais atraente no momento, portanto, se alguém o apresentar a um estranho com um sotaque amoroso, por que não ver se isso leva mais do que apenas um aperto de mão? Você ficará feliz por ter feito isso quando acabar com uma passagem só de ida para Cloud 9. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!